Olá pessoal, está no ar o Radar da Semana, o podcast aqui do BTG Pactual que vai te atualizar aí dos principais assuntos dos últimos pregões. Eu sou Marcelo Gutierrez e aqui comigo Gerson Zan Lorenz. E aí Má, tudo bem? Mais um podcast, quinta-feira. Estou muito feliz aí de voltar a ver ações aí na pauta do nosso podcast. Ficamos muito tempo aí só em agenda macro, agenda macro. E acho que agora a gente começa a respirar um pouco no micro aí e vamos investir aí mais tempo na parte de bolsa. Sim, né? E pela primeira vez aqui no podcast, espero que a primeira de muitas, a gente recebe hoje aqui o Carlos Sequeira, que é Head de Research aqui do BTG, para falar exatamente de ações. Bem-vindo, Carlos. Muito obrigado, é um prazer enorme estar aqui. É uma honra. Eu espero, eu tenho certeza que eu vou estar aqui muitas vezes agora que o mercado começa a recuperar, o interesse em ações aumenta e vai ser um prazer poder conversar com os nossos ouvintes. Bacana. Bom, Carlos, já queria trazer uma, já para começar assim o nosso episódio, eu vi a carteira ali, recomendada de ações, a Tenzin, e a gente vê desde maio ali uma melhora da percepção de risco com o Brasil, né? E vi ali na sua carteira recomendada também ali uma exposição mais a ações locais. A gente viu os acontecimentos aí, como todo mundo sabe, teve primeiro a aprovação do novo arcabouço fiscal, agora mais recente da reforma tributária. Então, foram essas mudanças aí que a gente viu essa melhora da percepção de risco? Por quê? Não, legal. A gente, quando o ano começou, acho que todo mundo estava muito apreensivo. O novo governo começando, muita informação desencontrada. Acho que tinha uma questão ali de como que o governo ia funcionar, tanto do ponto de vista de novas medidas, quanto a questão fiscal, que era uma questão importante. E desde a eleição já estava claro que o antigo teto fiscal ia ser removido, o teto de gás ia ser removido, e entraria em um lugar algum outro formato, alguma outra fórmula, para lidar com as contas públicas, e ninguém tinha certeza exatamente de que fórmula seria a final aprovada. Então, acho que tiveram uma série de eventos que vieram acontecendo do início do ano para agora. Eu acho que o arcabouço fiscal, sem sombra de dúvida, é uma delas. Ela remove aqueles riscos extremos, o descontrole das contas públicas, que chegou a ser uma preocupação do mercado em algum momento. Eu acho também que o governo fez alguns anúncios ou algumas declarações que implicariam em mudar reformas que haviam sido aprovadas em anos anteriores. Teve uma crítica muito grande ao Banco Central, que todo mundo acompanhou e acompanha até hoje, mas acho que cada vez menos, as críticas são menos intensas. E aí isso criou no mercado uma certa apreensão. Será que o Banco Central, de fato, vai ser independente? Será que legislações como o marco de saneamento vão ser alteradas de forma a reverter os ganhos potenciais que viriam com aquela legislação? Então, eu acho que essas questões foram ficando claras ao longo desses meses. Então, lá com o Banco Central, muito rapidamente, tanto o presidente do Senado quanto a Câmara vieram publicamente defender a legislação aprovada, defender o Banco Central, que de fato tem um papel técnico nessa história toda. E teve, inclusive, ao longo do ano de 2022, que é o ano eleitoral. Então, e eu acho que também no marco de saneamento, a Câmara rapidamente disse, não, não vamos aceitar esse tipo de mudança. O marco, não que não possam ter aprimoramentos da legislação, acho que é natural que tenham, mas não uma mudança. Exatamente. Mudanças radicais para desfazer o que foi feito. Então, acho que essas mensagens foram sendo capturadas pelo mercado e incorporadas na percepção de risco que o mercado tem com relação ao Brasil. Então, se a gente olhar o juro real, nos primeiros meses do ano, estava oscilando ali entre 6%, 6,5%, consistentemente acima de 6%. E à medida que o arcabouço foi aprovado e que essas outras mensagens de Brasília foram ficando mais claras, essa percepção de risco foi diminuindo. A gente fechou e vem consistentemente diminuindo. Então, se você olhar mês a mês, a gente inclusive tem falado isso no relatório, a gente vai lá e fala assim, caiu mais um pouquinho, caiu mais um pouquinho. A gente agora, no final de junho, já estava em 5,3%. E eu acho que essa, eu não vou me adiantar muito aqui, mas eu acho que a grande discussão que a gente vai ter daqui para frente é até onde dá para ir, até onde que esse juro real pode continuar caindo. Isso eu estou falando de longo prazo, a gente pode entrar na discussão de Selic também, que é uma outra discussão importante para o mercado de ações. Boa. E nessa linha do Ascretante, a gente entrar mais no detalhe de papéis ou eventualmente também de cenário. Eu acho que o Atencin, sem dúvida, é uma das carteiras mais tradicionais aqui no mercado de ações no Brasil. O mercado inteiro acompanha, a gente percebe isso de perto aqui. Então, se a gente puder só comentar um pouquinho antes, como é o processo da Atencin, né? A gente tem uma grande equipe de analistas que eu sei, mundo afora, que, pô, vocês sentam com que frequência, como é que é esse debate, é uma mesa redonda, é tipo uma eleição do Papa, né? Só sai fumaça quando todo mundo está de acordo, como é que funciona aí o processo todo. E a gente até observa que tem um tom, né, Gerson? Eu até brinco, no último podcast a gente estava falando que ler Atencin do Cadu é tipo ler Ata do Copont, a gente vai tentando ver as entrelinhas, as mudanças de tom ali, onde é que está mais animado ou mais pessimista. Não, legal. Acho que o grande benefício que o Atencin tem, na minha visão pelo menos, é que o time de análise que a gente tem é um time muito bom, muito experiente. Boa parte dos nossos analistas mais sinales estão com a gente 15, 20 anos, que é incomum no mercado. Se a gente procurar outros times de análise, raramente você vê times com a quantidade de analistas, com o número de anos fazendo esse trabalho que tem ali no grupo. Então, eu, obviamente, eu confio, eu baseio as decisões todas na quantidade de informações que eu recebo do time. A gente é muito próximo, né? Aqui quem conhece a estrutura do banco, a gente senta todo mundo junto dentro de um aquário, então essas discussões elas acontecem ao longo do mês. Eu fico fora, mas estou em São Paulo, todo mês, eu estou aqui em São Paulo, fico com uma parte do mês aqui. Tenho um pedaço da equipe lá em Nova York, mas é mais mercado da América Latina, né? Brasil, o pessoal está aqui no Brasil. E além dessa discussão, desse dia a dia, essa troca de percepções no dia a dia, todo final de mês o time inteiro se reúne e a gente faz uma reunião que dura uma hora e meia, duas horas, às vezes mais. E a gente discute, acho que no início da reunião eu tento dar um pouco do tom, né? Qual é o tom que a gente está, para onde a gente está vendo a direção e a partir daí cada analista discute o seu setor, discute quais empresas no setor fazem sentido e a gente tenta levar em conta uma série de aspectos, desde de como o ambiente macroeconômico impacta cada uma daquelas ações até questões mais de curto prazo. Às vezes você tem uma empresa que vai reportar resultados que a gente acha que vão ser surpreendentes para o resto do mercado. a gente usa essa informação, a gente às vezes sabe de eventos que estão para acontecer, vai ter o Investor Day da empresa tal e naquele Investor Day a gente acha que ela pode falar alguma coisa que vai ser positiva ou não positiva e aí a gente também traz essa informação para ela. Então é bem granular mesmo, a gente faz uma discussão que é, que ela começa top down, ela começa com a gente dando um cenário, mas ela termina bem de baixo para cima, bem no granular, cada empresa e tal. Bastante coisa qualitativa também, não só a número. Exatamente, exato. Tem alguns calls maiores, o mais difícil é fazer, tipo uma Petrobras, é um call grande, macro, é mais, às vezes a discussão é mais animada quando a gente vai para esses calls assim. Aproveitando até que a gente entrou no papo da Tenzin, eu observei ali que tem pouca exposição a commodities, não tem vale Petrobras na carteira, a que tem ali de commodities é apenas Gerdau e tem mais ações ligadas à economia doméstica. Eu acho até interessante, porque quando o ano começou, a gente tinha 35% da carteira em commodities. Acho que eu ia falar, faz muito tempo que commodities era pesado. Acho que a gente nunca teve tanta exposição a commodities como a gente tinha no início do ano. Isso que mostra um pouco do nosso sentimento na época. A gente estava tão sem visão ou com uma incerteza tão grande que a gente falou, não, vamos proteger o portfólio e colocar ele mais exposto à economia internacional. E foi o que a gente fez no início. Mas a gente foi mudando rapidamente a chegar num ponto que a gente abriu a carteira de maio, de junho, de junho com zero, não tinha nem Gerdau, tinha zero commodities, a gente tirou tudo. O que foi até uma decisão, olhando em retrospectiva, certa. Porque a gente realmente não precisava de commodities naquele mês. Foi o mês que a bolsa, foi o melhor mês da bolsa desse ano. Mas eu fico desconfortável, fiquei desconfortável no mês de junho de não ter nenhuma commodities. A gente sempre tem alguma coisa, pelo menos 10%. Enfim, é meio que uma questão de portfólio. Vale a pena eu estar 100% apontado para uma direção. Só que a questão é, vale o momento não é bom, o momento de China não é bom, preço de minério para baixo, vale ter alguns problemas de produção. Então, é difícil criar uma confiança para ter, por mais que eu queira ter essa posição cambial, difícil criar essa consciência em torno de vale. A gente chegou a ter Suzano em algum momento, também o momento não é o ideal. Então, a gente quer ter a exposição cambial, mas está difícil de achar um nome. E acho que Gerdau, ele encaixou bem para a gente naquele momento, que era devolver um pouco dessa exposição, não ficar zerado. E como a empresa que tem uma dinâmica muito ligada ao mercado americano, que continua bem, então, menos só commodity, mais a economia americana. e também um pedaço do business aqui no Brasil, e que a gente acha que pode capturar um pouco dessa melhor esperada para a economia brasileira para frente. Então, a gente tinha muito, chegou a ter zero, tem um pouco, eu não gosto de ter zero, acho que a gente tem que ter algum balanço ali. E vale, sinceramente, hoje, a gente está tendo esse debate agora, no dia a dia, não é ainda a hora de fazer a carteira de agosto, está cedo, mas no dia a dia já tem um debate do tipo, será que já não ajustou demais? Já não está tudo no preço, daqui de repente só tem um upside? A gente vem discutindo isso há alguns meses, que cada vez mais vai ficar mais para baixo, a gente fica mais confiante à medida que vai ficando mais para baixo, porque começa a ficar cada vez menos chance de continuar a performando. Tem muito desaforo no preço. Exatamente. Ricardo, nessa linha que você falou, nessa repaginada da carteira do começo do ano para cá, e principalmente agora, em julho, a gente mais Brasil, vamos dizer assim, na carteira, imagino que esteja bem linkado com esse play de shiftada no juros. Isso. Provavelmente o ciclo de juros agora começou em agosto, e você acha que dá para a gente pensar num ciclo mais positivo à frente disso? Ah, é, sem dúvida. Eu acho que... O prêmio de risco caindo. É, exato. Eu acho que o prêmio de risco vem caindo. A gente acha que, quando a gente publicou a nota no final de junho, o Tencim, a carteira, a gente ainda não tinha aprovação da reforma tributária, que, honestamente, é uma surpresa positiva. Eu acho que eu sempre fui, eu sempre achei, eu e acho que boa parte das pessoas, sempre achou que aprovar uma reforma com esse escopo, com essa abrangência, com tantos interesses envolvidos, interesses genuínos envolvidos, ninguém está... Eu achava bem desafiador, e eu acho que foi uma surpresa positiva o governo e o Congresso terem levado adiante a aprovação da reforma na Câmara. não é... Tem ainda algumas coisas ali para ajustar e tal, não é a melhor reforma do mundo, vai para o Senado e tal, mas é um primeiro... E eu acho que esse tipo de reforma e aprovação da reforma mostra... Ajuda a diminuir o risco político, fiscal, de crescimento percebido do país. A gente pode depois discutir um pouco mais da reforma, mas eu acho que ela tem um impacto em produtividade, não hoje, ela está lá para frente, mas em algum momento tem um impacto em produtividade que vai tocar, eu acho que é a nossa questão, eu diria que é a grande questão do país, de novo, se quiser a gente pode falar um pouco mais sobre isso também, que eu não seja nenhum especialista, mas eu acho que a grande questão do país é o país não cresce, o Brasil não consegue crescer. Não tem que ir em produtividade. Então, esse é o problema. Então, eu acho que iniciativas como a reforma tributária podem ajudar o país a melhorar a produtividade, A somada é uma taxa de juros menor. Exato. E aí eu não falei da taxa de juros, então tem o Selic aí para cair, ninguém sabe direito se é R$25,00 ou R$50,00, mas certamente para começar a cair em agosto. Eu acho que no fundo esse negócio de vai ser R$25,00 ou R$50,00, importa quem está operando ali os juros no dia a dia, mas para a gente que não call mais de médio prazo, olhando uma... O que importa é o seguinte, vai cair, a queda vai começar. Eu diria que a maioria dos analistas hoje já começa a trabalhar com juros no final desse ano em torno de 12%. Você voltar algumas semanas atrás era R$12,50 a expectativa de fechamento de juros esse ano. Para o ano que vem, a gente hoje projeta o nosso time de macroeconomia 9,5% para o final do ano que vem, mas já tem, o próprio Salute numa entrevista recente falou em 9%, ele até falou em 9% nos próximos 6 a 9 meses, que é um call agressivo, mas enfim, é 9%. A gente estava trabalhando com 10,5% algumas semanas atrás. Então, esse movimento vai ser muito benéfico para ações e é muito benéfico para o resultado das empresas. A gente pode falar sobre isso também, que acho que a próxima tendência que a gente vai ter é de revisão de resultado, de lucro das empresas. Reduz a despesa financeira, melhora a alavancagem, gira a roda para o lado positivo. Gira a roda para o lado positivo, exato. Então, Cadu, eu queria abordar um pouco da reforma tributária. Eu vi até num relatório aqui do banco que tem um estudo da Doing Business que as empresas brasileiras elas gastam mais de 1.500 horas por ano somente para preparar, declarar e pagar os impostos. Pior do mundo, quantidade de horas. E muito acima da América Latina, né? É assim, absurdo. Então, isso que eu queria entender com vocês, você acha que essa reforma aí vai melhorar a produtividade, a eficiência e a gente pode ver ali um resultado no reflexo no lucro das empresas? Como que vocês estão vendo? Eu acho que sim, eu acho que esse é o grande benefício da reforma. A gente não está nem discutindo aqui carga tributária, se a carga tributária é baixa ou alta, se pode subir mais ou cair um pouco. A questão central da reforma, eu acho que ela simplifica essa confusão que são os impostos no Brasil. A gente escreveu um relatório falando sobre a reforma e sobre os impostos. A quantidade de impostos é uma coisa de maluco. A gente fez um outro depois que é para falar dos benefícios fiscais que tem no Brasil. Tem mais do que, porque eles são um múltiplo da quantidade de impostos que tem, porque cada um deles tem um benefício diferente dado por alguns estados diferentes. Então, é uma loucura. É um negócio ponencial. E as empresas têm verdadeiros exércitos de pessoas para preparar, para arquivar os impostos. E tem outra questão que é super relevante, eu acho, que quem é, os empresários todos que estão aí no dia a dia sabem bem, que viram batalhas legais. Porque aí o cara vai lá e autua a empresa por qualquer razão, aí o cara tem que questionar. É liminar daqui, liminar dali. É liminar dali, aí vira uma batalha. Quanto de dinheiro é gasto nos tribunais para discutir o pagamento de imposto? Tem uma incerteza jurídica enorme, associada a você não saber qual é o imposto, e o custo gigante de você pagar advogados para ficar brigando. E causas que duram para sempre. Então, eu acho que a reforma tem um... A reforma certamente muito provavelmente vai aumentar o PIB potencial do país. Eu não sei dizer se vai aumentar o PIB potencial em um ponto ou dois pontos, ou até para a Nascimento Especialista, mas tem vários estudos apontando na direção de ganhos substanciais de PIB. O PIB pode ser talvez 10 pontos maior do que o que ali é hoje se você tiver uma reforma implementada. A reforma não é imediata, tem oito anos de transição, mas eu acho que o impacto no médio e longo prazo é bem bom. E, Cadu, a gente viu a S&P, ela colocou o Brasil em outlook positivo e disse que a aprovação da reforma tributária poderia ser um upside risk. Você acha que, se a gente tiver essa perspectiva de melhora do rating soberano, com esse sistema de simplificação de impostos, com toda essa visão aí do sistema tributário brasileiro, como que você vê o capital estrangeiro vindo para cá? Legal. Bom, primeiro, eu acho excelente que o S&P tenha colocado a gente em outlook positivo. Acho que a reforma tributária de fato é mais um passo na direção da gente sonhar em recuperar o nosso grau de investimento. Eu acho que não está perto, obviamente. Acho que tem uma questão que tem a reforma, é importante, mas tem toda a questão do gasto mesmo, da relação dívida-PIB do país hoje, que eu acho que hoje ela não é um super alarme, mas a tendência dessa dívida eu acho que é muito importante. Então, o próprio arcabouço fiscal, ele de certa forma ele tenta, dentro do que foi planejado pelo governo, ele tenta mostrar que a trajetória da dívida ela vai, no início cresce, não tem jeito, mas que depois ela vai perder força e deixar de crescer e talvez até diminuir. É que aí tem uma questão no arcabouço que ninguém sabe direito que o governo no plano que ele desenhou, ele desenhou uma geração de receita adicional substancial, para os próximos anos. Eu acho que a grande dificuldade do mercado hoje é saber de onde vem esse número, de onde esse dinheiro vai sair. Então, todas as iniciativas que a gente tem visto até agora, eles encontram algum obstáculo para serem implementadas. Eu acho que essa talvez seja a grande questão. Se o governo conseguir de fato mostrar e apontar na direção de receitas fiscais, mesmo que extraordinárias, mas receitas fiscais que ajudem a diminuir essa trajetória, eu acho que aí volta naquela discussão do juro real. Eu acho que o juro real pode cair mais rapidamente. E também, se a gente olha as alocações dos gringos em mercados emergentes, está próximo do low. Então, acho que tem algum espaço também para ter uma realocação nisso. Talvez, esse final de ciclo do Fed lá fora também, a turma consiga fazer um pouco mais de conta, queira tomar mais risco. Tem que pensar, às vezes, perguntam muito para a gente, já que lá fora está subindo os juros, não é melhor o investidor entrar aqui? Explicar que não é assim que funciona. Se ele não quer tomar risco no local, ele não vai vir para emergente nunca. Então, você tem sentido também lá Nova Orca, o pessoal um pouco mais querendo olhar para outros mercados também ou ainda mais de US mesmo? Boa pergunta. O investidor estrangeiro, e acho que você fez todos os pontos que realmente é o que a gente está vendo. Hoje, o investidor estrangeiro, ele tem pouca exposição ao Brasil. se a gente olhar os fundos de mercados emergentes globais, por exemplo, eles iam em outubro, quando teve a eleição em outubro, quer dizer, já se conhecia o cenário político-eleitoral, e naquele momento, os investidores estrangeiros, através desses fundos de mercados emergentes, chegaram a ter 8% do patrimônio dos fundos investidos em Brasil. Hoje, a gente tem 6%. Então, teve uma... Meu ponto é o seguinte, recentemente, não é que eu estou falando que um dia o Brasil teve, sei lá quantos por si, não. Alguns meses atrás, 8% desse dinheiro estava alocado em Brasil, hoje só tem 6%, porque teve nesse meio do caminho, todas essas incertezas e tal, que hoje começam a ficar, elas começam a desaparecer ou ficarem menos importantes. Eu acho que... E a gente teve entrada de estrangeiro, a gente teve entrada de estrangeiro em janeiro, um pouco mais importante, depois a gente não teve nada, foi muito perto do zero, fevereiro, março, abril, maio, quer dizer, todos esses meses ali no zero a zero, agora em junho já foi um pouco melhor, a gente chegou a ter perto de 8, 9 bilhões de reais de entrada no mês de junho, que foi bom, mas ele está muito longe dos bons meses de entrada de capital estrangeira que a gente tem no Brasil. Quando a gente tem um mês bom, ele varia entre 15 e 20 bilhões de reais, então ainda foi tímido. E para mim, e aí é a minha opinião, eu não consigo provar, por a mais via, mas a impressão que eu tenho é que a questão do estrangeiro no Brasil não é mais o Brasil. As preocupações que ele tinha com o Brasil, elas meio que, hoje são muito menores, não vou dizer que deixaram de existir, mas são muito menores, por todas as razões que a gente discutiu aqui no início. E o Brasil ainda é barato, a gente pode discutir isso também. O Brasil ainda negocia num múltiplo relativamente barato. Se olhar em dólar, então é barato, as preocupações estão menores. Por que o dinheiro não vem mais? Porque o juros está subindo nos Estados Unidos. Enquanto eu tenho uma expectativa de que o juros possa continuar subindo nos Estados Unidos, ninguém sabe ao certo quanto mais, acho que as apostas são umas duas de 25. Então eu acho que com o o treasurer americano tão atraente, antigamente o treasurer é cash, hoje não é cash, hoje é uma classe de ativo. O cara rende 6% ao ano, 5,5% ao ano com risco zero. Então é lindo. Então acho que isso está segurando um pouco do investidor estrangeiro para mercados emergentes de maneira geral, acho que o Brasil especificamente acho que é mercados emergentes. E tem um outro aspecto que eu acho importante também quando a gente olha a questão global, é que o Brasil é visto e, de fato, tem uma conexão com o comportamento da China. Então, toda vez que a economia chinesa está mais forte e tem demanda por investimentos de infraestrutura lá, a gente se beneficia muito porque a gente é um exportador para a China. O principal parceiro comercial. O principal parceiro. E o que a gente tem visto recentemente é que a China não está indo tão bem. A economia não está performando bem. Tem discussões de estímulos aqui e ali. Então, eu acho que isso também atrapalha um pouco esse interesse para o Brasil. Toda vez que o interesse para a China aumenta, a gente ganha um pedaço. A gente é o chininho ali. É o indireto. É o indireto. Se você não quer botar tudo na China, vai um pouquinho ver Brasil. O Chile também tem um perfil parecido. Toda vez que tem crescimento de interesse por China, o Chile acompanha. A gente muito. Então, eu acho que é mais por aí que está segurando um pouco do fluxo estrangeiro. Eu estou na esperança de que, com os Estados Unidos ficando mais claro, e, de repente, a China, com uma visão melhor também de China, a gente possa ter um fluxo maior de capital estrangeiro para o Brasil. A China, a gente viu nesta madrugada dados da balança comercial, mas o mercado reagindo bem lá, porque tem uma expectativa de que o governo possa vir com estímulos. Tem o Palha de Burro daqui a pouco, que é um comitê importante. A gente até brinca que toda hora a gente fala agora vai vir um estímulo que vai fazer a diferença. Aí, não vem. Agora vai. Vamos lá. A esperança é a última que morre. Estamos torcendo para, dessa vez, funcionar. Então, Cadu, eu queria aproveitar. Você já deu o gancho ali. A gente viu, a Bolsa recuperou nesse ano. Ela subiu bastante em junho. E a gente já viu uma retomada ali dos valuations. Deixa eu até pegar aqui, que eu peguei no relatório certinho. Eles subiram para 10,1 vezes preço-lucro projetado em 12 meses, tirando Vale e Petrobras. Então, você acha que a Bolsa brasileira ainda está atrativa para o investidor estrangeiro e também para o local? Sim. Bom, a resposta é curta, sim. De fato, a gente chegou a negociar... A gente olha muito os desvios padrões em torno da média. A gente tem a média histórica, a média histórica do Ibovespa, tirando Petrobras e Vale. E muita gente fala, mas por que quem não bota Petrobras e Vale? É porque Petrobras e Vale, como eles são muito grandes no índice, eles distorcem os pontos médios. Então, a oscilação em torno da média fica muito grande, o que dificulta um pouco a análise. Não é impossível de fazer. E, sinceramente, eu não acho que olhando... A gente olha com Petrobras e Vale, nos relatórios tem os dois, eu acho até que a gente está em pontos parecidos. Então, tanto sem Petrobras e Vale como com Petrobras, os índices negociam a 1 de vio padrão abaixo da média histórica. Eles estavam negociando alguns meses atrás a 2 de vio padrões abaixo da média histórica. Então, está menos barato. Naturalmente, subiu aí uns 20% nos últimos 12 meses, eu acho, por aí. Então, está menos barato, mas continua 1 de vio padrão abaixo da média histórica. Então, essa é a primeira maneira que a gente vai olhar. Enfim, eu acho que tem tudo para caminhar na direção da média. E o segundo ponto que eu gosto de olhar, a gente olha o que a gente chama de prêmio para ter ações. Então, a gente olha lá, que é uma conta simplérrima. A gente simplesmente faz a conta, o lucro dividido pelo valor de mercado das empresas, que seria o yield que elas teriam, e compara com o juro real nos próximos 12 meses. E olha e fala, bom, tem prêmio ou não tem prêmio. E, historicamente, esse prêmio é 3%. A gente olhando, assim, numa série longa de 15 anos, é 3%. Hoje, esse prêmio está em 4,5%. Então, ele está um pouquinho mais de um de vio padrão acima da média histórica. Então, muita gente fala assim, o juro é alto. É alto. A gente leva em consideração o juro real alto na nossa análise. E, mesmo assim, tem prêmio acima da média, mesmo nesse juro real alto. Então, o que eu acho que pode acontecer? Eu acho que podem acontecer dois movimentos. O primeiro é o juro real continuar caindo, como vem caindo, e aí vai criar uma gordura adicional. E esse prêmio caminhar na direção do prêmio médio histórico. Então, eu acho que a gente pode ter, ou o Bovespa pode continuar andando. A gente faz um exercício que a gente publicou também no último TenSim, que é totalmente teórico. A gente faz uma análise totalmente de cima para baixo. A gente define lá qual é o retorno médio das empresas, qual é o crescimento de PIB esperado para os próximos anos, juro real. É a tabelinha que disse, moço. Essa é a tabelinha de simulação que tem no relatório. E a gente, obviamente, não sabe para onde o Bovespa vai, né? Ninguém sabe. Mas a gente tenta com esse exercício... Ah, poxa, essa era a minha pergunta aqui. Mas o exercício... É o preço-alvo, todo mundo quer saber. Todo mundo quer saber. Quantos pontos? Então, o exercício tenta dar para a gente uma noção de aonde dá para ir com determinados cenários, né? Então, nesse exercício eu vou responder... Eu não vou responder exatamente a sua pergunta de quando vai estar quanto, mas eu vou dar uma ideia de para onde a gente está indo. Se a gente trabalhar com juro real de 4,5%, que é, inclusive, o juro real neutro que o Banco Central tem falado, a gente fez uma pesquisa de mercado, nosso time de macroeconomia com um monte de economistas para ver o que eles acham que é o juro real médio, que deveria ser o juro real médio a longo prazo da economia brasileira na atual condição política e econômica. E a resposta, 70% das pessoas responderam entre 4% e 5%. Então, de novo, ainda seguinte... Hoje está em 5,3%, né? Hoje está em 5,3%. E mesmo no governo Bolsonaro, nos quatro anos de governo, a média do juro real foi 4,4%. Então, parece... E chegou aí a 3%, tá? Depois da aprovação da reforma da Previdência, o juro real foi a 3%. Então, a gente acha que esses 4,5% fazem sentido. Então, sem estressar demais o juro real, 4,5%, e com o crescimento de PIB esperado de 1,5%. Então, só para quem está... Para ter uma noção, o PIB esse ano vai crescer um pouco mais de 2%. Ano que vem, entre 1 e 1,5%. A gente está usando 1,5% nesse cenário, que é o cenário 4 da tabela. E com ele, a gente estaria falando de um pouco mais de 130 mil pontos, 132, 133 mil pontos para o Bovespa. Então, esse eu diria que é um cenário razoável para o curto prazo. Você imaginar que o juro cai para 4,5%, o PIB já está meio que nessa ordem de grandeza de 1,5% na média. Então, eu acho que é um cenário razoável. A gente tem o cenário um pouco mais animado, que eu acho possível... É o 5, né? Que é o cenário 5, que é um cenário em que você teria o juro real. E a única coisa que a gente mexeu nesse cenário... Ah, e outra coisa importante. No cenário 4, a gente usa inflação de 3,5%. No cenário 5, a gente usa inflação de 3%, que é o alvo, a meta do Banco Central. Mantém o PIB em 1,5% e a gente usa o juro real de 4%, que é um juro real um pouco mais animado. E aí, vamos para mais 150 mil pontos. Acho que é um cenário um pouco mais longo. Precisa de um pouco mais de consistência na tomada de decisão política para a gente poder ter um cenário desse patamar. Mas eu acho que pode ser. Boa. Um outro ponto também, Cadu, que acho que nessa parte de fluxo, eu gosto de... Você conversa com muita gente. A gente ainda tem visto os fundos locais, né? Com resgates muito expressivos, né? Mesmo a gente olhando aqui em junho, se não me engano, foram 5 bi. Se você olhar a série histórica, você tem dezenas de meses ali só de saídas, né? Mas o que parece que a gente olha o sentimento também de outras classes, etc., começa a reduzir esse pace, né? Você deve conversar com gestores e tal. A turma parece estar saindo do pior momento. Começa a haver um pouco mais de ânimo também nessa classe, que no final do dia é uma classe que ancora muito fluxo, né? Junto com o gringo na nossa bolsa, né? Sim. Então, tem sido duro para os gestores de ações esse movimento. A gente tem... São 18 meses de saída constante de recursos de fundos de ações, um mês atrás do outro. São mais de 100 bilhões de reais de saída. O que a gente tem observado é que no início do ano, a gente ainda tinha saídas médias mensais em torno de 10 bilhões de reais por mês. Elas diminuíram. Nos últimos três meses, elas estão girando entre 4 e 5. Então, não é bom, mas é menos pior do que o que a gente estava vendo antes. E mais recentemente, a gente tem sentido dos... E aí é mais anedótico do que número... E a gente fala com muita gente, que os fundos estão começando... Os resgates estão parando. Alguns fundos estão reabrindo para captação, os resgates estão parando. Então, eu acho que a gente tende, na direção dos juros começando a ser cortados... Gradualmente. Gradualmente, você ter uma... Enfim, esses resgates pararem ou até a gente começar a ter alguma entrada positiva de ações em bolsa. Porque a gente fala muito isso também, né? A bolsa fala do dia, óbvio, é valuation e tal, mas também é fluxo, né? Claro. Muitas vezes, a gente... A bolsa está barata e o dinheiro não vem. O dinheiro não vem. E aí vai continuar barato. Pode ficar barato por muito tempo, pode ficar caro por muito tempo. É isso mesmo. Como foi até no mercado americano, muitas vezes era, às vezes, 6 anos de massa. Um atrás... Então, acho que caro e barato é uma métrica, mas o fluxo também é importante. É super importante. Super importante. O que a gente viu... Bom, então tem a questão dos fundos locais, de ações, e eu acho que a gente está começando a... Talvez começando a ver a luz no fim do cúmulo, né? E não é o trem. Acho que agora, realmente... Realmente, a gente... Isso é importante. Tem que ver a luz, mas não o trem. Não o trem. Então, eu acho que a gente começa a ter alguma expectativa de que a gente vai diminuir. Ah, e até, assim... E, de novo, a gente tem muito contato. Eu voltei a ter muito interesse de investidores, de pessoa física. Sim, bastante. Na bolsa. A gente começa... Agora mesmo, semana passada, no Rio, a gente fez um evento grande para clientes de Wealth do banco interessados em voltar a olhar ações. Porque se você olhar... Tem outra métrica que eu gosto de olhar. Quando a gente olha todos os fundos mútuos no Brasil de ações ou de renda fixa e tal, inclusive os fundos de pensão, que é uma indústria de 6 trilhões de reais. Uma indústria grande. A quantidade de dinheiro alocado para ações desses fundos hoje está um pouco abaixo de 10%, que é muito pouco. É como se as pessoas imaginassem assim, quantos por cento do meu patrimônio eu diversifiquei em ações e quanto tem renda fixa? Tem muito pouco em ações. Tem menos de 10%. Então, acho que a gente vai começar a ver, com os juros começando a ceder, as pessoas querendo aumentar um pouquinho a disposição. Não estou dizendo que precisa ir para... Aqui no Brasil, a gente não tem cultura de ter 40%, 50% em ações, mas a gente pode ter 20% em vez de 10%. E aí a diferença é enorme. E isso eu acho importante. A gente fala muito de fluxo do investidor estrangeiro, do investidor institucional. Isso que vocês falaram. É o montante. Quando o estrangeiro entra na Bolsa, quando o institucional entra, ele vem com um volume financeiro muito significativo. É o investidor estrangeiro. A gente faz uma estimativa. Se a gente sair desses 6% para 8% de alocação para o Brasil, a gente pode estar falando de 200 bilhões de reais. Isso faz uma diferença enorme. Ainda mais no volume que a Bolsa está hoje, que o DTV da Bolsa caiu 30%. Exatamente. É uma diferença enorme. E eu falo que o mercado mais ilíquido traz mais volatilidade. Mas volatilidade é para os dois lados. Então, mercado mais ilíquido. Se entrar mais comprador, você vai ter altas nessa linha. E um outro ponto também, Cadu, a gente viu agora nos últimos 45, 60 dias, o mercado de capitais começando a dar as caras. É óbvio que daquela maneira gradual, começa M&As, vem follow-on, e depois começa a sonhar com os IPOs. Eu acho que pré-pandemia a gente já tinha uma janela grande, uma fila grande de empresas para vir a mercado aqui no Brasil. Acho que essa fila continua. E a gente sabe que grande parte dessa ancoragem, das ofertas, vem do estrangeiro também. É o cara que coloca os cheques maiores. Então, dá para sonhar, talvez, no ano que vem, a gente voltar com essa Selic a 8,5, 9, 9,5? Sonhar em ter uma nova janela de IPOs aqui? Desenvolver ainda mais o mercado brasileiro? Sem dúvida. O que você falou também perfeitamente. O que acontece normalmente é que a gente começa com os follow-ons. Normalmente, follow-ons de empresas conhecidas, grandes, que os investidores já têm conforto. E a gente já fez alguns. A gente fez Localiza. Agora, Localiza é um desses que é bem emblemático, porque o estrangeiro compra Localiza. Ele conhece Localiza. Ele gosta. A oferta é grande. Da maneira que o cara faz a posição foi um sucesso. A gente acabou de precificar hidrovias do Brasil ontem à noite. A gente vai precificar a MRV, acho que hoje ou amanhã. Hoje, né? Hoje, é. Então, vamos precificar a MRV hoje. Já tiveram alguns... A gente fez Vamos, DASA, BRF. Então, tem uma... E tem um pipeline mesmo de empresas boas que vão... Que seja porque estão vendo uma oportunidade de voltar a investir, seja porque as estruturas de capitais não estão ajustadas, vão aproveitar para ajustar. Então, a gente vai ver. Eu acho que para os IPOs... E eu acho que os IPOs também têm uma ordem. A gente começa com os IPOs grandes, de empresas que têm... Porque o investidor estrangeiro consegue comprar empresas de porte maior. E depois a gente vai para os IPOs, empresas um pouco menores. Normalmente, precisa de mercado mais animado, né? Para o IPO das empresas menores. Eu acho que... Eu não sei se a gente já vai ter IPO esse ano. Eu não descartaria. De empresa grande, a gente ia ter IPO esse ano. Mas eu acho que no ano que vem, no início do ano, assim, com a janela, o resultado do terceiro trim, ainda falei esse ano, mas com o resultado do quarto trim, certamente. Eu acho que a gente já vai voltar a ter IPO. Eu, enfim, torço e quero acreditar que vai ter. Porque a gente olhou em outras classes, né? Até a parte de fundo imobiliários, etc. A gente já percebeu um grande ânimo, né? A gente ficou ali quase um ano fazendo só a parte de fundo imobiliários no ambiente de CTIP, etc. E agora o mercado listado, já os follow-ons, até IPOs, já começam a andar. E a gente sabe que o core dos fundos imobiliários são os investidores de pessoas físicas. Então, não dá para negar que voltou a ter interesse. Eu até brinco, né? É fácil ver. O interesse é só o nível de telefone ali na mesa. A gente já percebe que o tom já subiu, o telefone já está com bem mais volume do que estávamos ali no começo do ano, né? Isso mesmo. E vocês acham que para esse cenário de IPOs vir mais forte e o Ibovespa também atingir aí os 130 mil pontos, precisa acontecer alguma coisa, algum catalisador ali que vocês já estão observando para vir? Ou só continuar esse cenário de juros caindo no Brasil, parada nos Estados Unidos? O que vocês acham aqui que falta? Não, então, eu acho que o começo da redução de juros no Brasil certamente é um catalisador importante, principalmente para os investidores de pessoas físicas, que eles começam a ver os rendimentos deles nos fundos tradicionais de renda fixa diminuindo, e aí as ações começam, e as ações subindo, né? Isso também ajuda. Então, acho que esse é um movimento importante, que vai começar, tem data para começar. Então, eu acho que lá de fora o grande, acho que a grande coisa a monitorar é a política monetária americana, até onde ela vai, a partir de que momento é razoável esperar que ela comece, os juros comecem a ceder também nos Estados Unidos, e isso vai ser, certamente vai ser um, vai atrair fluxo para o Brasil, nesse cenário que a gente está hoje, que é um cenário já mais arrumado, mais comportado, mas que a gente consegue fazer conta, um cenário que, não estou dizendo que ele é maravilhoso, mas ele é um cenário em que você sabe quais são os limites, você sabe o que esperar da regra fiscal, e você vê um governo, acho que empenhado em criar alternativas de receita. De novo, a gente ainda não sabe de onde ela vai vir o dinheiro, mas o pessoal está tentando arrumar um jeito, e cada pequeno jeito que arrumar é uma mensagem positiva para a situação fiscal do país. Eu acho que para fazer uma analogia com o relatório, acho que assim, o cenário 3, a gente continua devido de casa, para pensar no quadro de 5, são as upsides acima de novas reformas, dos catalisadores. Os catalisadores são os catalisadores, então acho que essa é a ideia. E, Cadu, aproveitar que você está aqui, a temporada de resultados corporativos, já começou nos Estados Unidos, amanhã tem os grandes bancos, aqui no Brasil também deve começar nos próximos dias, qual que é a expectativa? Então, eu acho que, aí o pessoal vai ficar meio, eu acho que o segundo tri não é um tri bom, de uma maneira geral, para as empresas que vendem no mercado doméstico, porque os juros ainda estão altos, a inflação está cedendo, mas ainda não cedeu tudo que pode ceder. Então, eu acho que ainda pode ser um ambiente, os resultados não vão ser, eu acho que não vão ser surpreendentes ou muito bons. Dito isso, as expectativas não são de que eles sejam muito bons. Aliás, se a gente voltar no primeiro tri, os resultados do primeiro tri não foram bons, mas se a gente comparar com o que a gente esperava, não foram ruins, eles foram lindos do que a gente esperava, tanto é que não teve nenhuma revisão para baixo de lucro consolidado, é claro que uma empresa ou outra, mas de uma maneira geral, a gente não revisou lucro para baixo no primeiro tri desse ano, que foi a primeira vez em meses que a gente não revisa para baixo as nossas expectativas. E eu acho que no segundo tri pode acontecer uma coisa, talvez até no resultado, uma vez que a expectativa já é baixa, os resultados em linha, como a gente olha para frente, vê juros que eram mais rápidos que a gente esperava, e a atividade econômica, que aliás tem performado melhor do que a gente esperava, então eu acho que essa combinação deve levar a revisão de resultados para cima para os próximos trimestres, então eu estou tendo uma expectativa, e aqui eu estou adiantando muito, porque não tenho certeza, mas a minha expectativa é que o nosso time comece um processo de revisão de lucro para cima nas próximas revisões, que a gente não vê há muito tempo, e isso ajuda muito, porque reduz o múltiplo, o CRI passa para o Bovespa se apreciar, então tem um movimento, esse movimento, essa combinação de juros em queda e revisão de lucro para cima é muito poderosa. Talvez o mercado nessa temporada está muito mais na expectativa de ouvir o guidance, do que realmente os números em si, a expectativa já está mais baixa para os números. Já, já, tem empresas que a gente tem, inclusive não tem sim, que a gente tem certeza que o resultado de contato de tri vai ser muito ruim, a gente sabe, e ela está lá, porque a gente acha que o próximo, a expectativa para os próximos trimestres é muito melhor, e está no preço, todo mundo sabe que o resultado de contato de tri vai ser ruim. É a fotografia do passado. Exato. E eu quero fazer uma pergunta aqui, a gente foge um pouco da Tencim, mas eu queria muito ver a sua percepção também, até porque está lá em loco, a gente viu uma performance exuberante do S&P, porém, quando você vai entender os motivos, você percebe que nove ações ancoraram toda essa performance, e aí, cria-se também uma expectativa, até onde pode esse movimento, você olha os múltiplos da Apple, da NVIDIA, você começa, e aí você começa a ficar um pouco assustado, a turma, o que você sentiu dessa, desse foguete aí que teve de AI lá fora, como é que foi essa percepção, e se realmente, até onde o mercado vai ser, vai aceitar, pagar múltiplos maiores, e que 40 vezes lucro, 50 vezes lucro vão ser normais, então, bom, primeiro, eu não sou um especialista em mercado americano, eu não conheço bem, mas eu diria que, do alto do meu desconhecimento, eu achava que estava caro uns 20% ou 30% atrás, agora então, agora então, parecia caro há muito tempo atrás, de novo, eu não sou um especialista, estou aqui de orelhada, mas já me parecia muito caro, e mesmo quando a gente tira, as nove, sete, oito, nove empresas de tecnologia, que carregaram o índice, mais recentemente, mesmo quando você remove elas, e olha para o resto do índice, o PI do resto do índice é alto, ele é muito mais alto, que a média histórica, e aí, acho que a grande questão, que surge nesse contexto, enfim, os múltiplos altos, é a questão da, se a gente vai ter recessão ou não vai, com que intensidade ela vai ser, então, acho que isso também fica, meio que deveria, pelo menos, ficar pesando o índice, a gente não vê isso, que o negócio não para de subir, mas me parece que essa devia ser, a preocupação número um, no mercado americano hoje, enfim, acho caro, acho que pode ter algum ajuste, esse na verdade, é uma das preocupações, que os gestores aqui no Brasil, tem mais hoje. Eu falo mais pela questão do risco, mas a gente sabe, se a gente tiver um colapso lá fora, não há valuation, não há nada aqui no Brasil, que vai segurar a gente acompanhar essa queda. Eu acho que se a gente tiver, então, eu não acho que isso é provável, de novo, do alto da minha ignorância, com relação ao mercado americano, não acho que é provável, que você tenha um seu alofre muito grande, mas se você falar para mim, que o S&P vai cair 30%, é impossível a Bovespa subir, com o S&P cair 30%, não vai. Então, acho que esse é o, eu diria que esse é o principal risco, para quem está, comprando ações hoje no Brasil, não é o Brasil, é o que vai acontecer no mercado americano, nos próximos meses. Eu acho até, de novo, acho que é improvável que a gente tenha um seu alofre grande, mas alguma, se tiver algum ajuste na margem, que eu acho até saudável, e não acho que tem impacto no Brasil, acho que as dinâmicas, a minha, assim, a experiência que a gente tem é que as dinâmicas locais são mais importantes para o país, do que as dinâmicas globais. Óbvio que não é desconectado, mas eu acho que, a menos, de novo, de grandes sell-offs, ou grandes eventos lá fora, a gente não deve, deve continuar andando bem. Se o alofre muito grande, aí ia ficar ruim mesmo. Mas é difícil de dizer, eu acho que o mercado americano, ele tem se provado, você vê que mesmo hoje, com toda a perspectiva do juros subir, mais 2,25, ninguém crava ali que vai ter uma recessão, não tem ninguém que faz, vai ter, com certeza, pelo menos não tem um consenso em torno disso, tem um debate muito grande. A gente não dá o lending aqui, não vai ter recessão. Tem gente que acha que não vai. Então, para resumir o nosso episódio aqui, a expectativa para o segundo semestre de 2023 e para 2024 para o mercado de ações, é positiva? Eu acho positivo. Eu acho que a gente vai ter uma série de movimentos que já começaram, que vão positivamente impactar o nosso mercado de ações. E eu acho que esse ano ainda tem espaço para subir, eu acho que pode continuar a subir no ano que vem. eu estou bem mais animado. É o que a gente até falava no começo do ano, que a gente achava que o segundo semestre ia ser melhor do que foi o primeiro. Então, eu tenho mais chance de repetir junho do que repetir março. É, eu acho também, concordo. Boa, então é isso. Então é isso. Muito obrigada, Cadu. Prazer, sempre. Estou à disposição. É isso aí, pessoal. Obrigado aí. Acho que, de novo, é muito bom voltar a ter ações aí como tema exclusivo do podcast. Ficamos falando de juros e inflação aí quase dois anos. trazendo a turma macro aqui o tempo todo. Então, agora a gente começar a olhar ações me deixa muito feliz que é a nossa praia, né? Sim. Então é isso, gente. Mais um episódio do Radar da Semana no ar. Lembre-se ali de seguir os nossos canais nas plataformas de streaming de áudio, no Spotify e também agora no YouTube, que a gente está lá toda semana. Até semana que vem.